E aí pessoal, bom dia, meu nome é Antônio, eu sou instrutor de salto duplo aqui na escola Queda Livre, hoje sabadão, dia maneiraço aqui em Boituva, a minha vítima da hora é o camarada Vinícius. E aí Vinícius, conta pra gente, de quem foi essa ideia maluca de se jogar do avião? Não, foi minha, mas alguém que bancou Ah, você presenteou ele com esse salto de paraquedas? Foi Isso, vem cá, tem algum seguro aí e tal? Não, 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 de coração mesmo Foi ele que quis, era uma vontade dele pra não passar Eu tive que fazer, eu passei por uma doença, eu tive câncer E aí eu sempre quis pular, eu falei, agora que eu passei por isso aí Então eu tive que pular pra comemorar Isso aí, vitória, hein, vitória, que vitória Vamos lá, hora de embarcar É, vai estar lá, nós postamos aqui por efeito, ó É, aí eu, o que que é? É, aí, amonto, isso aí Tô, o que é, por aqui, mano? Que bom, obrigada, galera É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, é, é É, 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 é É, 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 é Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É, comer nuvem mesmo Superou as suas expectativas? Muito foda, muito foda Todo mundo tem que fazer Uma lata de 0 a 10 Meu, 15, velho Ah, toca aqui É isso aí, galera Esse aqui foi o Vinícius Vem aqui na Queda Livre Fazer um saltão com a gente Quero saber se você Que tá aí do outro lado da telinha Tem coragem de fazer aqui nele Vem pra cá Tem que fazer, velho